Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e desta vez é um mega comprinhas de comida, pronto, só que eu já não fazia há imenso tempo destes vídeos para vocês e hoje consegui, eu hoje tive que ir assim e fazer umas comprinhas maiores porque não tenho tido assim muito tempo e hoje fui a vários supermercados, a várias promoções. Fui ao mini preço, ao meu super, ao Pinho Doce e ao Intermarché e então cá está esta mesa cheia de coisas para vocês verem. Vamos começar pelas coisinhas do mini preço, pronto, isto foi umas coisinhas que a minha mãe me trouxe do mini preço, não posso dizer que fui eu, pronto, foi a minha mãe que me trouxe do mini preço. Pronto, trouxe-me, vocês não liguem aqui à roupa, mas isto agora no inverno eu tenho que estender a roupa dentro de casa, ok? Pronto, trouxe-me os bolinhos da menina, estavam em promoção, os Little Bites, estes são os de pepitas, estes são os de chocoate, os brownies, depois trouxe-me, depois trouxe frutas da Baby Smile, que é a marca do mini preço, que são daqueles boiões assim, que têm bolacha, ela anda um bocadinho aflita da garganta, está com uma amigdalite e então tento dar-lhe coisinhas mais moles para ela engolir. Depois a minha mãe comprou-lhe iogurtinhos destes, que ela já comeu um, que são destes, comprou então dois pecos destes iogolinos da Alperce, que são daqueles que não precisam de frigorífico, depois as massas também estavam em promoção, estas são da milanesa espirais, estas são as espirais tricolores e estas são os cotovelos, depois uma dúzia de ovos, classe L, que são os maiores. Agora, coisinhas do meu super, que é assim um mini mercado, que vende alguns produtos do continente, e outras marcas, claro, ele vende mais marcas também. Pronto, então, fui aos golosices, para o fim de semana, que hoje é dia, deixem-me só ver, 15 de janeiro e é sexta-feira, a próxima, então, mais um fim de semana de golosices, que agora temos que estar confinados novamente, e então, comprei uns docinhos para a gente ver uns filmes. Comprei, são da marca Pequitas, um pacote de, são snacks de milho, ou seja, isto é tipo pipocas, é o que me sabe, é pipocas, com topping de filipinos e cobertura de cacau, ou seja, isto é, pipocas envolvidas em chocolate preto, com pepitas de filipinos, ok? Isto é muito bom, que eu já abri um pacote, ou seja, comprei dois deste sabor, e um de filipinos brancos, cobertura branca, ok? Chocolate branco, com filipinos por cima. Depois, encontrei os bolinhos de costume, da de Dulce Sol, que eles vendem vários, por um euro, napolitanas com creme. Depois, estas são, que já está tudo a cair, estas são as, tipo pastelaria fresca, é aquelas de chocolate com creme por dentro. Depois, duas embalagens de poli Sol, que são aqueles tipo polical, por um euro, terás quatro, três, três cada um. Depois, comprei este pão de forma caseiro, que é aqui numa padaria que nós temos que vender aqui, pão caseiro. Depois, comprei um açúcar branco, uma farinha, portanto, na altura de começar a fazer bolos e bolachas e afins. Papel higiênico, comprei este só, que tem 12, que é o simples, e daqui foi só. Depois, então, do pinho doce, comprei, em promoção, dois pacotes de salada premium, por 71 cêntimos, porque estão em prazo de fim de validade, aproximação de fim de validade. Comprei uma máscara, destas para 50 lavagens, comprei este padrão assim, super giro. Depois, comprei suicinhos para a menina, marca pinho doce, isto tem vários sabores. Em promoção, comprei as frutas, estão aqui várias. Comprei três, seis, sete, sete frutas. Algumas são destas com legumes misturados, que ela gosta bastante. Depois, fui à promoção da carne, que agora o pinho doce tem sempre carne em promoção, todos os dias. E hoje, fui à promoção do lombo de porco. Lombo de porco, mandei cortar um lombo em bifes. Estava então a, como é que é, 4,49 o quilo, em vez de 4,99. E comprei peitos de frango, que também mandei fazer bifes, que estavam a 3,99, em vez de 5,99. O que é excelente, não é pessoal? Pronto. Depois, comprei estes jumbos para a menina, comprei dois de manga, que são os néctares, e comprei dois de ananás, coca e laranja. Duas manteigas destas, pinho doce dos Açores. Comprei fiambre, fiambre da pá, pinho doce, que eu gosto muito, é muito bom. Depois, este presunto fatiado do fundão, que estava em promoção também. Em promoção também, estava este atum, que eu nunca experimentei este, mas pronto, estava super barato, estava tipo 58 ou 59 cêntimos. E é o atum posta ao natural, que é aquele que não é em óleo, que é o que nós gostamos. Depois, para a menina mais chumes, ela adorou estes, que eles agora têm. São os néctares de 8 frutos, com vitamina A e C, que são super agradáveis e são com 80% de fruta. Eles são 25 cêntimos cada um, a embalagem completa, não me recordo, mas acho que é um herói qualquer coisa. Depois, comprei dois néctares, ananás, laranja e coco, e o de romã e uva. São muito bons. Depois, em promoção, comprei, da marca deles, que é a Be Beauty Care, comprei este condicionador para cabelos secos, de reparação e nutrição intensas, com biomarine colagênio, que dá cuidado e suavidade. A minha cabeleireira aconselhou-me a usar agora produtos de hidratação para o meu cabelo, que diz que eu tenho o meu corpo cabelo muito seco, por isso é que está a cair tanto cabelo. E comprei em promoção também, então, a gama da Therese Me, que é hidratação intensa, que também estava em promoção. Diz que dá duas vezes mais hidratação para cabelos secos e danificados, com vitamina E. Comprei então o xampum, que tem 500 ml, e o condicionador da mesma gama, com 500 ml também. Depois, no Intermarché, comprei leite para a menina, este é da Mimosa Bem Essencial de Cereais. Depois, pós-lanche do meu marido, porque ele vai poder continuar a trabalhar, não é? Comprei os donuts da marca Por Si, que são do Intermarché. Isto terá seis, são muito bons. Comprei dois pacotes. Depois, para a menina, comprei os queijinhos. Estes queijinhos de triângulos, cremosos, da Por Si. Comprei estas coisas que são muito boas, que eu descobri agora há pouco tempo, e finalmente consigo beber água com elas. E esta luz está muito estranha hoje. Que são uns pacotinhos que vocês põem num litro de água. Isto é super agradável de beber. São light, não têm açúcar, mas dão um sabor super agradável à água. E assim eu tenho conseguido beber um litro de água por dia, o que é para mim excelente, porque eu não bebo água. Pronto, então, a marca é Salutem Nutrição, Aqua Nutrition, e temos chá verde e maçã, matcha, limão, e o outro sabor é pêssego. Mas eu trouxe outro de chá verde e maçã, que foi o meu preferido. Custa 39 centavos, e são super bons, pessoal, recomendo. Depois, uma embalagem de queijo fatiado Flamengo, marca Por Si. Este custa 2 euros e pouco, e tem 500 gramas. E comprei uma embalagem de douradinhos, marca Por Si, que é a marca deles. E depois, mais frutas em promoção para a menina, da marca Por Si, que agora também têm, que estavam super baratinhas. Acho que estavam a 50 e poucos cêntimos. Então, trouxe 3, 8. 8, pronto. Agora, vamos passar para coisinhas que não são de comida, mas que eu comprei também nos supermercados. Então, no Pinho Doce, comprei um pijaminha para a menina das LOLs, que ele é todo quentinho, todo polar. É super quentinho, olha. Estava a 12,99. Eu não sei se depois fez algum desconto ou não, porque eu não reparei. Mas era o preço que marcava. Ele é super quentinho. Depois, comprei também, lá no Pinho Doce, este edredom para a minha cama. Diz que é um edredom de aquecimento com micro-seda burguito. Ele estava a 22 euros e qualquer coisa. Deixem-me cá ver se eu vos consigo mostrar. Ele é assim, estão a ver? Ele é todo polar e depois tem o burguito por dentro. É super quentinho. E depois, por fim, no Intermaché para a menina, comprei um jogo de cama térmico, que ela ainda não tinha. E este é daqueles que são cardados. Diz que é cardado dos dois lados. Foi 15 euros. É com este padrão. E são super quentinhos, pessoal. Gostei muito destas promoções que eu aproveitei hoje. E pronto. E foram as minhas compras, super mega compras hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque já não fazia este vídeo há muito tempo. Pessoal, que têm que estar por casa. Tenham paciência mais uma vez. Vamos tentar estar todos juntos. Mas longe, não é? Eu estou aqui. Vocês estão daí desse lado. Espero que corra tudo bem para vocês, pessoal. Tenham cuidado com vocês, com a vossa família. Tenham o máximo de cuidado possível. Não se aproximem. Não saiam, se não for preciso. Vamos tentar diminuir estes números, pessoal. Vamos tentar ter cuidado. Vamos tentar preocupar-nos, não só connosco, mas com os outros. E vamos tentar que tudo corra bem este ano. E que a gente consiga afastar esta doença para longe. Para bem longe. Fiquem bem, pessoal. Até um próximo vídeo. Um enorme beijinho e bom fim de semana.